Música Olá, meu nome é Edson, sou do Rio de Janeiro Capital e falo direto da Edcaverna. Esse é o quinto vídeo sobre o Receiver da Gradiente, o Model 1450. Os vídeos anteriores estão na playlist Concertos Vintage e todos os vídeos são numerados, então fica fácil de você acompanhar. Então eu recomendo que você assista os vídeos anteriores, claro, caso você não tenha assistido, né? Para que você possa acompanhar tudo que está sendo feito nesse aparelho. Desde a desmontagem, limpeza do chicote, limpeza das chaves, limpeza das placas. Eu consegui trabalhar na placa do pré, pré-tonal, placa da fonte. E nesse vídeo, então, eu farei a revisão das duas placas do VU, tá? Os potenciômetros continuam aqui de molho no álcool isopropílico, tá? De vez em quando eu retiro eles e fico movimentando de um lado para o outro, principalmente nos extremos, né? Onde geralmente encontram-se os maiores problemas de ruído, né? Justamente por sujeira, né? Bom, a chave de seleção, ela está agora de molho no álcool isopropílico, tá? Ela ficou um bom tempo de molho no vinagre de álcool, tá? Então, hoje eu já retirei ela do vinagre de álcool. Fiz uma boa limpeza com álcool isopropílico, tá? Com o pincel. Então, retirou muita sujeira, tá? Mas eu ainda prefiro que ela fique aqui um tempo de molho no álcool isopropílico, né? E depois eu estou estudando aqui a possibilidade de desmontá-la para poder fazer uma limpeza mais profunda, né? Bom, então, depois eu verei essa possibilidade, tá certo? Então, é isso aí. Vou dar andamento aqui. Na sequência, eu mostro. Então, deixa eu atualizar aqui para vocês. Eu já limpei essa superfície aqui da placa. Limpei todos os LEDs que estavam muito sujos. E também tive que fazer raspagem na lateral de alguns. Porque tinha tinta, né? Incrustada nos LEDs. Então, eu precisei de raspar para poder concluir a limpeza, né? Agora estão todos limpinhos. Então, eu retirei aqui aqueles pinos que seriam os soquetes, né? Eu vou colocar soquetes novos. Tirei o capacitor eletrolítico, tá? Aqui o novo que será colocado no lugar. Tirei os dois transistores também, serão substituídos. BC548, tá? Será BC548 também, novo. Então, vamos dar uma olhada aqui no lado das soldas. A placa tem muito fluxo queimado aí, né? O original ainda, de fábrica. Então, eu vou agora substituir também os jumpers, tá? Porque os fios ficam oxidados, né? Daí, mesmo eu ressoldando lá, eles podem causar mau contato. Então, eu vou colocar fios novos. E daí, terminar, então, a montagem aqui dos novos componentes. E depois, fazer a limpeza da placa. Então, é isso aí. Vamos na sequência. Muito bem. Já coloquei aqui os componentes novos, tá? Transistores, capacitor. E os dois soquetes, né? Daí, depois que eu soldei os soquetes, É isso aí que eu percebi que Um fica numa posição mais baixa, O outro numa posição mais alta. Mas é aqui, olha. Bom. Então, todos os LEDs foram limpos, né? Já mencionei isso, eu acho. Troquei os... Os jumpers também. Vamos ver aqui como é que tá a placa. E agora é fazer a limpeza dela, né? Já ressoldei tudo também. E é isso aí. Então, eu já fiz a limpeza aqui da placa, tá? Vamos dar uma olhadinha aí. Eu já tava esquecendo de filmar. E já estava passando a palha de aço aqui. Que eu vou tirar esse verniz velho pra aplicar o novo, né? Essa placa tem algumas manchas. E aí, com o verniz novo, fica bem melhor, né? Tá certo? Então, eu vou terminar aqui de passar a palha de aço. E na sequência, então, quando o verniz estiver curado, eu mostro aqui pra vocês. Então, eu apliquei lá o verniz na outra placa, né? Tô esperando ele curar. Então, enquanto isso, eu vou começar os trabalhos aqui nessa placa, né? A primeira coisa que eu vou fazer é retirar essa chave daqui. Vejam que ela foi soldada um pouquinho inclinada pra esquerda, né? E aí, a haste dela foi entortada pra direita. Talvez pra ficar alinhada lá no painel, né? Mas isso aqui é uma coisa que é uma soldagem original, tá? Original de fábrica. Bom, vou retirar, então, a chave daqui. Fazer a limpeza dela. Muito bem, eu retirei aqui a chave. Eu queria mostrar pra vocês como é a placa vinda de fábrica, né? O estado original dela. Olha aí. Nem a fábrica se preocupava em limpar a placa, né? E é isso aí. Vamos na sequência. Então, tá aí a chave desmontada. Não poderia ser diferente, né? Essa gosma escura que tá aí. Isso é a mistura de poeira com óleo. Aí você acha que uma limpeza com álcool isopropílico ou limpa contatos injetando aqui por dentro da chave iria resolver esse problema? Não, né? Bom, eu vou efetuar a limpeza, então. Então, eu já limpei aqui os contatos. Olha aí. Dá pro meu amigo cabeludo pentear a cabeleira dele aí agora. Cabeleira nova. É. Então, as lâminas também já estão limpas. Então, eu tirei essa molinha aqui pra poder facilitar a visualização, né? Aqui também tá limpo. Aqui falta só colocar uma uma graxa de silicone aqui dentro. Eu não limpei aqui ainda o que eu queria mostrar pra vocês. Tem uma traça aqui dentro. Deixa eu acender a lanterna aqui. Olha lá. Então, só falta limpar isso aqui agora. Muito bem. Eu já apliquei aqui o silicone. Olha aí. Já apliquei a graxa de silicone aqui também. Efectuei a limpeza aqui da carcaça, né? Agora tá tudo limpinho. Aí, essa haste aqui, eu passei a palha de aço nela, mas ela tá muito marcada, essas manchas todas aí não saem, não. Isso aí é porque perdeu o... Como é que se chama isso? A proteção, né? Não é bem isso que eu queria falar, mas me fugiu o nome agora. É isso aí. Então, a chave tá montada. Ela é de apenas... duas posições, né? Então, vamos ao teste de continuidade. Do outro lado, né? Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez aqui, então. Beleza. Então, essa chave tá pronta. Eu vou deixar pra soldá-la na placa, por último, tá? Depois eu fazer a... Substituição aqui dos componentes, né? Ressoldar, fazer a limpeza. É isso aí. O verniz da outra placa já está seco. Ou curado, né? E eu já vou mostrar aqui na sequência. Então, tá a placa pronta. Fica muito bacana, né? Com o verniz novo. É isso aí. Vou dar continuidade, então, nessa placa. Então, eu retirei daqui da placa todos os diodos que serão substituídos, tá? Inclusive, quatro diodos ENES. O restante são diodos ENES. Quarenta e um, quarenta e um, quarenta e oito. Retirei esses dois capacitores aqui só pra facilitar a limpeza da placa, tá? Mas depois eu vou devolvê-los aqui. Vou medi-los pra ver se tá... com a capacitância certa. Se tiver tudo ok, eles voltam pra placa, né? Depois também, de curiosidade, vou medir esses capacitores pra ver qual é o... o estado aí deles. Depois de quarenta anos, né? Vamos ver o que que tá acontecendo com eles. Bom, então agora eu vou efetuar a limpeza dela. Daqui da parte superior, né? E aqui atrás eu também fiz uma... uma limpeza prévia. É... retirei todo aquele fluxo velho, né? Queimado. Pra poder facilitar aqui a nova soldagem. Tá? Então é isso aí. Vamos na sequência. Então, a placa tá limpa. Primeiro eu limpei com álcool isopropílico. E depois eu apliquei o spray de silicone. E... Então eu fiz a limpeza final com pano, né? Claro, tem algumas manchinhas que não saem. Não tem jeito. Essa região aqui, ela tá escura. Porque os resistores que ficam aqui, eles sofreram aquecimento. Dois estão aqui. Inclusive esse daqui... É... Perdeu a parte externa, né? Esse aqui é o outro. São resistores de 560 ohms. Um quarto de watt. Tá? Esses... É... Resistores aqui são antigos. E esses daqui também, né? Esses daqui, na época... E... Claro, eles ainda são... É... De um oitavo de watt. Os resistores modernos... Os resistores modernos... É... O de um quarto... É do tamanho do antigo de um watt. Tá? E o um oitavo hoje... É do tamanho de um diodo desse daqui. Tá? Tá? Então existe a... A diferença aí do... Do resistor moderno pro antigo, né? Tá? Aqui também tem mais dois resistores... Que também sofreram aquecimento. Serão substituídos. Esses daqui também serão substituídos. Tá? Então é isso aí. Agora é começar aqui a ressoldagem desses resistores... E os novos componentes. Então, vamos às atualizações. É... Ressoldei aqui todos os resistores, né? Coloquei resistores novos aqui. É... Pra ressoldar esses resistores deu muito trabalho. Porque... Os terminais eles estavam muito escuros, né? Então eu precisei de raspar todos eles... Pra depois sim soldá-los, né? Então eu soldei também os novos diodos. O N4148. Os quatro diodos N de 5,6 volts. Mais diodos aqui. O N4148. E... Bom, então agora eu... É... Vou soldar aqui os novos capacitores. Mas antes eu quero... Mas antes eu quero... Falar a respeito... É... Desses capacitores aqui. Esses que estavam aqui na placa, né? São resistores de 2,2... Microfarads. Tá? É... Aqui são de 63 volts. Tá? Mas... Claro... Aqui não... Não trabalha com essa tensão, né? Trabalha com a tensão menor. Bom, isso não vem ao caso a tensão do capacitor. Tá? Eu quero mostrar aqui, olha... Como eles estão estufados. Tá? Antes de eu mostrar os outros... Eu peguei um aqui. Eu tenho um... Um... Um pequeno estoquezinho aqui de... Capacitores antigos. Né? Porque... Eu gosto de manter, assim, a... A história, né? Eu tenho... Componentes aqui... É... Desde a época... Que eu comecei a brincar com eletrônico. Em 1980... 81, né? Quando eu tinha 10, 11 anos de idade. Então... Esse daqui... Vejam bem... Ele não está estufado. Tá? Esse aqui é um capacitor de 1 microfarad por 100 volts. Deixa eu ver aqui onde está. Aqui, olha... Mas a câmera não mostra, né? Vamos por 100 volts. Esse capacitor aqui é de 1981. Cadê? 1981. Esses daqui são de 1978. Eles têm 45 anos de idade. Tá? Então... Vamos ver aqui os outros. Olha aí. Todos estufados. Tá? Eu peguei esse aqui de 1 microfarad para vocês verem. Como... Esse aqui não está estufado. Como os outros deveriam ser iguais a esse aqui. Tá? Então, vamos pegar aqui os demais. Olha aí. Esse aqui é o que está um pouquinho menos. Bom... É... Então, aqui... Os capacitores épicos, tá? De 2,2 microfarads... Por quantos volts? 63. Tá? Então... O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um jeito de... Fixar o celular aqui assim. E vamos fazer o teste... É... De todos os capacitores. Tá? Eu vou dar uma pausa aqui. Eu vou anotar no papel... É... Quanto os capacitores podem assumir de valor... Dentro da faixa de 20%, né? Então, eu já retorno. Bom... Então, vamos lá. É... Sabemos que... A tolerância... É... Dos capacitores eletrolíticos é de 20%, né? Então, ele pode assumir... Um valor... É... A mais, né? 20%... E a menos, 20%. Então, esses aqui são os valores para... Capacitores de 2,2 microfarads. Tá? Então, ele pode assumir um valor máximo de 2,64... Ou um valor mínimo de 1,76... Tá? Microfarads... Então, estão aqui os capacitores... Só... Só tem um aqui que não vai ter como medir... Porque o terminal negativo dele quebrou. Tá? Então, vamos excluí-lo. Vamos ficar com esses 5 aqui. Tá? Então, vamos lá. Vou pegar o primeiro aqui. 3... 3,2 microfarads. Então, já está acima, né? Da... Da margem. Tensão de isolamento 1,5%. SR de 4,5 ohms. Muito alto, né? Vamos ao próximo. 3,3 microfarads. Tensão de isolamento 2,1%. Também muito alto. É SR de 15 ohms. Então, isso aqui é praticamente um resistor de 15 ohms. Tá? Vamos aqui ao próximo. 3,1 microfarads. 3,1 microfarads. Tensão de isolamento 2,1%. ESR de 5,1 microfarads. ESR de 5,3 ohms. Também está acima da margem. Vamos ao próximo. Vamos ao próximo. 3,2 microfarads. Tensão de isolamento 2,1 microfarads. Tensão de isolamento 1,9%. ESR de 5,1 microfarads. ESR de 5,1 microfarads. Então, isso aqui é um resistor de 31 ohms. Nem mais um capacitor. Então, vamos medir agora os épicos. Os 6 que eu vou colocar no aparelho. 2,2 microfarads. 0,3% de tensão de isolamento. ESR de 1,5 ohms. 2,3 microfarads. 1,5 ohms. 2,3 microfarads. 2,3 microfarads. 2,3 microfarads. Vamos deixar aqui. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Não prendeu direito. Aqui não está pegando direito. Não está pegando direito. 2,2 microfarads. 2,2 microfarads. 1,6 ohms Vamos ver se vai pegar aqui Não, não está pegando ali 2,2 microfarads 0,4% de tensão de isolamento 1,7 ohms De ASR 2,2 microfarads 0,3% de tensão de isolamento ESR 1,7 ohms 2,2 microfarads 0,3% de isolamento 1,5 ohms de ESR Para quem não sabe ESR é a resistência série Que é uma das características Do capacitor eletrolítico 2,2 microfarads 2,2 microfarads 0,2% de isolamento 1,6 ohms de ESR Bom Eu mostro aqui Fatos A verdade, né E contra fatos O que existe Existe o negacionismo E a defesa de E a defesa de Propósitos Pessoais Né Então É certo manter Aqueles capacitores No circuito Lembrando que Os VU's funcionavam Lá com o cliente O dono do aparelho Mesmo O amplificador Estando com o canal Queimado Né Então É complicado Né Aí você vê O circuito Lá funcionando Você acha Que está tudo bem E larga lá Os capacitores Com 45 anos de idade Desse jeito aí Então O que é O certo Se fazer Colocar Capacitores novos Épicos São capacitores Japoneses Fabricados Aqui no Brasil No sul do Brasil Pela marca TDK Que é Japonesa E esses Capacitores Fabricados Aqui no Brasil É para o mercado Interno E para o mercado Externo Eu tenho a certeza Que eles são Exportados Para os Estados Unidos Não sei Sobre outros Países Tá Mas eu posso Afirmar Que sim Para os Estados Unidos Nos Estados Unidos Só entra Coisa boa Se você for Procurar lá Capacitores Para você comprar Nos sites Americanos Você só vai Achar Capacitores Ou Americanos Ou Japoneses Tá Eu peço Perdão aqui Por essa Insistência Tá Mas existe Mas existe Uma polêmica Muito forte Na internet Sobre Esse assunto E eu acho Que é importante Eu como profissional Deixar essas coisas Aqui bem claras Para que não Para que não hajam Dúvidas Em relação A esse assunto Então é isso aí Vamos dar continuidade Muito bem Terminei aqui A montagem Do restante Dos componentes Os tripotes São multivoltas Eles estão Ajustados Para a posição Central Tá Esses fios Aqui São para Resistores Deixa eu mostrar Um esquema Que talvez seja Mais fácil Para Entender Cadê? Aqui Ajuste Tá E o outro É aqui Em cima Então aí Liga-se O resistor Em paralelo Com o que está Na placa E se faz O ajuste Aqui Então De sensibilidade Desse amplificador Aqui Tá Deixa eu ver Ali Se tem Essa observação Tá Então Aqui Tá Com Dois Asteriscos Né Mas Aqui Não Consta A informação Do valor Típico Onde Tem Um Asterisco Só É 22K Mas Eu Aqui Não Achei Deixa eu ver Se eu Acho Agora Assim Aqui Um Asterisco Aqui Também Tá Então O que acontece Que você Coloca aqui Um resistor De 22K Em paralelo Com esse De 39K Você Diminui A resistência Aqui Né Com isso Você deixa Passar Mais sinal Tá certo Então Eu vou Efetuar A limpeza Da placa Aplicação Do verniz E volto Na sequência Muito Bem Fiz a limpeza Apliquei O novo Verniz Muito Bacana Agora É Resoldar A chave Aqui Na placa Né E Vamos Na sequência Então Eu tô Com as Duas Placas Aqui Né Do Conjunto Do VU E Aqui Nós Temos Os Espassadores Né Ali Os Parafusos Que Unem As Duas Placas E Ao Painel Lá Do Gabinete Né O Sub Painel Né Então Eu Vou Limpar Esses Espassadores Que Estão Bem Sujinhos Tá Pra Poder Unir Essas Placas Aqui Novamente Tem Que Soldar Esses Fios Lá É Isso Aí Então Eu improvisei Aqui Pra Poder Ver Se Deu Tudo Certo Né A Gente Viu Funcionando Então Esse Circuito Ele Usa Duas Alimentações Tá Uma De 12,5 Volt Que Alimenta Essa Parte Aqui Do Circuito E 65 Volt E Também 12 Volt Que Alimenta O Outro Circuito Ali Atrás Né Então Como O Transformador Ainda Tá Lá Com O Profissional Ele Tá Tentando Fazer O Enrolamento Lá De 25 Volt Né Que Falta Na quele Transformador Bom Então Eu não tenho Aqui Uma Fonte De 65 Volt Mas Eu Tenho De 55 Tá 55 Mais 55 Esse Improviso Aqui Dessa Fonte Foi Feito Para Poder Testar Os Amplificadores De Potência Quando Eu Termino De Fazer Uma Placa De Amplificação Né Já Mostrei Ela Já Apareceu Aí Outros Vídeos De PA PA 1800 PA 1400 Tá Testando As Placas Amplificadoras Bom Então Eu Estou Usando Só O Zero Volt E O Mais 55 Tá Para Alimentar Então Essa Placa Aqui De Trás E Estou Usando Ali A Minha Fonte Ajustado Com 12 Volt Para Alimentar Aqui É O Circuito Propriamente Dito Do V U Tá Eu Fiz Uma Alteração Aqui Nesses Dois Primeiros LEDs E Depois Eu Vou Explicar Isso Tá Primeiro Vamos Ao Teste E Aí Depois Eu Dou Algumas Explicações No Esquema Tá Bom Então Vamos Dar O Play Aqui Na Nossa Musiquinha De Sempre Pré u Clarice Pré 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Muito bem, ficou comprovado aí o funcionamento, tá? E era isso aí que eu queria mostrar e também ter a certeza de que deu tudo certo, né? Então eu vou retirar tudo aqui, vou pôr o esquema aqui em cima e vamos às explicações. Bom, então antes de desmontar isso tudo aqui, eu esqueci de mostrar funcionando aqui a chave de sensibilidade, né? Quando ela tá pra cima, existe uma atenuação. Quando ela tá pra baixo, existe o circuito lá que amplifica o sinal, pra você poder ter mais movimento nos VUs com volume baixo, né? Então eu esqueci de mostrar isso aí. Vamos dar o play aqui. Vou abaixar a chave aqui então. Olha aí, agora eu vou diminuir aqui o volume. Vamos voltando aqui. Aí agora eu preciso aumentar o volume, né? Certo? Então tá tudo funcionando. É isso aí. Então vamos lá. Qual foi a modificação que eu fiz aqui naqueles LEDs? É uma coisa muito simples, tá? De acordo com o circuito original, esses LEDs, eles são alimentados pela tensão de 6,3 volts de um dos enrolamentos lá do transformador, tá? Sem retificação. É AC, corrente alternada, tá? Então vejam que os LEDs aqui estão em anteparalelo, né? Se eles estivessem em paralelo, seria anodo com anodo, catodo com catodo, né? Então, o que acontece aqui é que, como a corrente é alternada, aqui esses LEDs vão ficar se alternando 60 vezes por segundo, porque é a frequência da nossa rede elétrica, são 60 hertz, né? Então eles ficam, um acende e outro apago, um acende e outro apago, um acende e outro apago, 60 vezes por segundo. Por isso que, quando você assiste um vídeo, de alguém mostrando o funcionamento de um aparelho desse, você vê esses LEDs cintilando. Deixa a moto passar. Então é por isso que você vê esses LEDs aqui cintilando, porque a câmera, ela é muito mais rápida do que a nossa visão. Então ela consegue captar e daí a gente passa a observar esse fenômeno, né? Então o que eu fiz aqui? Eu peguei esse LED aqui e inverti ele. Então agora sim, tá anodo com anodo, catodo com catodo. Então o que eu coloquei aqui é um diodo para fazer uma retificação de meia onda. E se não tiver o capacitor aqui, os dois LEDs vão continuar piscando, mas dessa vez juntos. Então o capacitor, ele faz aqui uma filtragem para tentar manter a tensão quando não tiver circulando corrente do anodo para o catodo, tá? Porque aqui só vai passar positivo para cá, né? Quando tiver alternando aqui, né? Quando tiver negativo, não passa. Aí os LEDs apagam. Quando inverter de novo, fica positivo aqui em cima, passa, né? Passa pelo diodo e os LEDs acendem. Então a função desse capacitor é manter a tensão para que os LEDs não fiquem piscando, tá? Eu não sei se esse valor de 220 será o suficiente. Isso aí só depois, quando o transformador estiver comigo, é que eu vou ter certeza disso. Mas isso é uma coisa que eu posso até fazer por último, já quando o aparelho estiver montado, entendeu? Então esse capacitor aqui, olha, ele está aqui. E o diodo está aqui do outro lado, tá? Olha ele aqui. O N4007. Coloquei esse resistor aqui, porque eu alimentei esses LEDs com 12 volts, né? Então somou ali os 330 com 270 que tem ali na placa, tá? Para limitar a corrente. Nós observamos, podemos observar, que alimentando aqui com 12 volts, eles ficaram praticamente com o mesmo brilho dos restantes aqui dos LEDs, né? Bom, aqui existe uma queda de tensão, né? De 0,7 volts. Então, se eu realmente usar o enrolamento lá de 6,3 volts do transformador, talvez eu precise diminuir o valor desse resistor aqui, para esses LEDs ficarem com o mesmo brilho dos demais, né? Então isso aqui é uma questão que só depois, com o aparelho todo montado, é que eu vou poder observar isso e talvez fazer alguma alteração. Tá ok? Então era isso aí que eu tinha para falar. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Não perca então os próximos vídeos. No próximo eu vou trabalhar na placa do amplificador. Tá ok? Já comprei os transistores de saída. Não são os originais, infelizmente. 2N30-55. Não se fabrica já há muitos anos, né? Então eu vou usar o 2SC 5200 da Toshiba, que eu consigo comprar original aqui no Rio. Tá? Então serão 4 para substituir os 4N30-55. Tá? Então aguardem aí o próximo vídeo. E encerrando esse por aqui. Então se você estiver chegando agora no canal, assista os meus outros vídeos. E se você gostar, se inscreva e marque o sininho para não perder os próximos vídeos. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixe seu joinha aí para ajudar. Se você não gostou, deixe seu dislike, mas o importante é participar. E caso queira, deixe o seu comentário que eu terei o maior prazer em respondê-lo. Último recadinho, caso você queira entrar em contato comigo, não deixe o seu número de telefone ou seu e-mail nos comentários. Outra pessoa pode entrar em contato contigo se passando por mim e lhe aplicar um golpe. Então caso queira, manifeste a sua vontade que eu lhe forneço meu e-mail, daí você entra em contato. Ok? Um forte abraço a todos e até o próximo. Tchau.